Digitação 3 notas aplicada ao psicato, aqui está escrito no baixo, mas na guitarra e violão vai ser a mesma ideia No caso aqui é o padrão 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2 e 4 aberto e 1, 3 e 4 com duas casas de abertura Aqui é o padrão vai e volta, começando em 60 vai até 140, 135, tá bom, o psicato né Então a digitação 1, 2 e 4 que é 5, 6 e 8, aí desce, volta, 1, 2 embaixo, depois 1 e 4 Isso é um padrão ainda, tem um padrão volta ao mesmo tempo, depois revisto no vídeo A ideia é quando for digitação 1, 3 e 4 é igual, 1, 2 e 4 e 1, 3 e 4 aberto Aqui está sendo executado sempre na corda a lá, ré, solta, a pessoa subiu o padrão Fica na mi, na lá e na ré, então padrão de 3 notas e de volta para o psicato Então indo para a paletada alternada, na guitarra e no violão vai ser a mesma ideia